Nós vai cantar essa moda e cantamos com orgulho Nós vai prestar homenagem, nosso saldoso Getúlio Em 19 de abril de 83, veio ao mundo nesse mês Um exemplo de alma nobre Ele cresceu, estudou na escademia Tudo quanto ele fazia Era pra ajudar os pobres Getúlio Varga, o maior dos brasileiros Que mostrou pros estrangeiros O valor do seu torrão Foi quem criou o regime trabalhista Um dos maiores estadista Que já deu uma nação Sua memória ficou pra eternidade Pois poder de dignidade Até na hora de morrer Inteligente era o nosso presidente Meia dúzia desse homem Que o Brasil precisa ter E até na hora de morrer E até na hora de morrer E até na hora da brigar